A gente pode separar o estresse, o que a gente chama de estresse. Antes de mais nada, vocês sabem que estresse não é necessariamente ruim. Quando a gente fala estresse, a gente está falando algo que faz parte da vida, que seria uma demanda. Qualquer demanda a gente pode chamar de estresse. E se vocês lembrarem da aula de célula, lembram dessa aula? Então, tem uma diferença entre o meio interno e externo da célula, lembram disso? E a gente só está vivo por causa disso, porque tem uma diferença de concentração e tem uma demanda energética para que isso aconteça. Então, estresse, eu quero dizer o seguinte, faz parte da vida. Quando a gente fala estresse, na verdade a palavra técnica seria de estresse, que seria o estresse disfuncional. Pode ser pouco ou pode ser muito. Então, pouco estresse, tédio, também dá estresse. Já perceberam isso? Mas muito também. Então, a sensação de mal-estar pode vir do tédio, do pouco estímulo ou do muito estímulo. Então, hoje em dia, a gente tem uma tendência mais ao muito estímulo. Então, pensando no de estresse, ou no estresse disfuncional, a gente pode dividir o fator de estresse em dois, que seria o fator de estresse e como a gente responde ao estresse. Que fator de estresse vem à cabeça de vocês? O chefe? Não. Qual é o mais comum em São Paulo? Trânsito. Outro dia eu estava dando uma palestra em Recife e perguntei, qual é o fator de estresse para vocês? Trânsito de São Paulo. Até lá tem influência. Então, o trânsito a gente pode pegar como um exemplo. Frente ao trânsito, a gente pode ter algumas reações. O mais normal é, a pessoa me buzina, eu faço o quê? Tento matar ela, não é assim? Coloco o carro em cima, buzino, algumas pessoas descem do carro, brigam efetivamente. Mas eu poderia ter uma outra reação. Qual seria? Não fazer nada, por exemplo. Ou ligar uma música. Então, frente ao mesmo fator de estresse, eu posso ter algumas respostas. E o que media essas respostas? A gente sabe que são as emoções. Então, se eu tenho uma resposta, a gente tem uma tendência a ter uma resposta mais reativa, mais impulsiva, mediada pelas emoções. Emoções é uma linguagem nossa com os fenômenos. Então, frente a um leão, eu tenho medo, não preciso pensar muito se ele vai me matar ou não, eu fujo. Então, o medo media a relação com aquele fenômeno. Mas isso acontece nos pequenos estressores do dia a dia. Então, o cara me buzinou no trânsito, eu fico com raiva, e às vezes coloco o carro em cima da pessoa. E depois eu percebo que eu coloquei o carro em cima da pessoa e me coloquei em risco. E que talvez a pessoa estivesse atrasada para ir em uma consulta, ou estava levando alguém para a emergência. Então, a gente não raciocina muito sobre a situação, porque essa resposta emocional é mais rápida, por razões neurobiológicas, mas acaba nos atrapalhando em algumas situações. Não sei se vocês já receberam uma mensagem de WhatsApp ou de e-mail e responderam impulsivamente. E depois se arrependeram. Aí tenta apagar, hoje em dia dá, mas a pessoa vai perguntar por que você apagou. Então, é por isso, porque na hora a gente sentiu raiva, às vezes nem leu direito a mensagem, já aconteceu com vocês, vocês voltam a ler, não era exatamente aquilo que eu imaginava. Mas eu já respondi, já foi na impulsividade. Então, essa é a razão de porquê, uma das razões por que atenção tem a ver com estresse. Porque quanto menos atento eu estou, por exemplo, as minhas emoções, mais eu estou reativo, mais eu estou impulsivo. E depois eu vou mostrar como é que Mindfulness pode ajudar nisso. Então, essa é uma das explicações de por que atenção tem a ver com estresse. E, além disso, já ouviu falar de multitarefa? Fazer várias coisas ao mesmo tempo? Então, hoje em dia, a gente vive um contexto de que nos tende ao multitarefa. Então, a gente já não tem muita capacidade de atenção, lembra? Vocês ainda estão atentos? E a gente ajuda um pouquinho, ou atrapalha um pouquinho isso, tentando dividir a atenção. Então, vocês devem saber que a gente não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Já viram isso? Tem uma razão neurobiológica. Então, a gente não consegue passar o mesmo trem em dois trilhos. Dois trens no mesmo trilho, certo? E no cérebro é a mesma coisa. Então, a gente, quando acha que está fazendo duas coisas simultaneamente, na verdade, a gente está mudando de foco de atenção muito rapidamente. Então, isso dá um certo cansaço. Não sei se vocês já repararam. Me cansa mais se eu estou tentando fazer várias coisas ao mesmo tempo, e, na verdade, eu não estou fazendo. E, quando eu falo multitarefa, não é só fazer coisas simultaneamente. É fazer vários projetos, por exemplo, no mesmo dia. Tem uma pesquisa americana falando que, em média, trabalhadores regulares têm entre 8 e 12 projetos para desempenharem no mesmo dia. Isso também é multitarefa. E se a gente faz simultaneamente, também tem esse sentido. Então, isso, infelizmente, seria muito bom que a gente conseguisse fazer duas coisas ou três coisas ao mesmo tempo. A gente ganharia tempo, mas, infelizmente, não é verdade. Quando a gente consegue fazer, porque está dividindo a atenção muito rapidamente, mas isso tem um efeito colateral que é o cansaço. E a gente não consegue sustentar isso ao longo do tempo. Então, a gente perde produtividade, em média, com a multitarefa, e perde mais foco, mais poder de atenção. E, além disso, tem também o lado ruim das tecnologias. Por que eu falo isso? Porque tecnologia é... Eu sou fã da tecnologia. Inclusive, estudo tecnologia. Uma das minhas linhas de pesquisa é essa. Mas ela tem um lado ruim que tem a ver com o estresse, que seria o excesso de estímulo, quando a gente não consegue manejar bem a tecnologia. E é o que a gente tem chamado de tecnoestresse. E a tecnologia acaba sendo um outro estímulo para tirar a nossa atenção. Vocês já tiveram vontade de olhar para o... Dar uma espiada no WhatsApp, nesses nossos dez minutos aqui? Sim? Quem não levantar a mão está falando mentira. Então, por quê? É legal a gente entender por quê. Vocês sabem por quê? Então, as tecnologias, e, na verdade, o que elas estão... Todas as empresas tecnológicas, não só as empresas tecnológicas, mas qualquer empresa, ela quer captar a nossa atenção. Porque, captando a nossa atenção, se vende mais, ou etc., eu consigo desenvolver melhor aquele produto. E, para captar a atenção, tem técnicas. Vocês já viram falar de neuromarketing? Vocês são da fé, vocês sabem disso. Então, uma das técnicas mais conhecidas é a nossa... vontade de ver novidades. Nós somos ávidos por novidade, o nosso cérebro. Por isso que a gente tem vontade de dar uma espiadinha no WhatsApp, ver se chegou uma notícia nova. Vocês já viram pessoas? Eu tenho certeza que não aconteceu com vocês. Mas ficam ali no feed de notícias, algumas horas, porque a gente fica ali procurando novidades. Então, o nosso cérebro fica naquela armadilha da novidade, e isso tira a nossa atenção e tira o nosso foco. E a outra coisa é o like. Vocês já receberam like? Curtida? O que acontece quando a gente recebe um like? Fica feliz, não é? Por que a gente fica feliz? Porque ativa uma área, uma circuitaria cerebral que a gente chama de busca e recompensa. Uma parte do cérebro, toda vez que a gente cumpre uma tarefa ou ganha um like, por exemplo, a gente tem a... cumpre e tem a recompensa, que seria o bem-estar, que está associado a alguns neurotransmissores. É a mesma área que está ativada na dependência por drogas. Quando a gente é dependente, e eu uso, ativa a mesma área. Então, o like, ele ativa isso. Porque o que acontece? Eu me sinto bem, e não tem nada ruim em me sentir bem, mas é fugaz, dura pouco. E vocês já perceberam que o like diminui com o tempo? Ele nunca aumenta. Então, o que eu tenho que fazer? Postar outra coisa, não é assim? Então, esse é um dos mecanismos que nos prendem na internet e nas redes sociais. E dentro da USP mesmo, já tem ambulatório de dependência da internet. Vocês sabem disso. Então, esses são os casos extremos, mas eu estou falando aqui mais do cotidiano, que é o estímulo tecnológico tirando a nossa atenção. Então, a gente soma a nossa tendência natural da mente à divagação, 50% do tempo divagando. A nossa tendência atual é fazer várias coisas ao mesmo tempo, dividir o nosso foco de atenção. E mais as interrupções, o estímulo tecnológico, lá do UIN, da tecnologia, explica um pouquinho porque a gente tem sentido menos foco. Vocês sentem isso? Sente menos capacidade de atenção, menos foco. E também, como eu falei, tem a ver com estresse. Então, tem uma correlação inversa. Quanto menos focado eu estou, mais eu percebo estresse, mais reativo eu estou. Então, esse é um contexto para explicar um pouquinho dessa nossa percepção. E mindfulness é uma das ferramentas para a gente lidar um pouco melhor com isso. Tem também a ausência de limites entre a vida pessoal e profissional. Isso tem a ver com burnout. Então, a tecnologia também tem esse lado que pode ser negativo. Então, eu estou trabalhando, chega a família. Acontece? Via WhatsApp, via mensagens. E chego em casa, o que a gente faz para descansar? Sentei no sofá, agora vou dar uma relaxada. Eu faço o quê? Ligo o celular, não é assim? Vou dar uma olhadinha nas mensagens do dia que não deu tempo. Então, eu acabo continuando estimulado. E um outro tema mais filosófico é o mundo disruptivo. Então, a gente vive em uma mudança de época, muitos filósofos defendem isso, e muitas transformações. Eu pego a parte, o exemplo da minha área, que é a medicina, tem algumas especialidades que talvez desapareçam, ou diminuam muito a necessidade dos profissionais. Por exemplo, a radiologia, pelos sistemas, algoritmos de inteligência artificial. e surgindo vários Ubers da saúde, etc. Então, ninguém sabe muito bem o que vai acontecer na medicina nos próximos cinco anos. Então, isso é uma situação de incerteza, e está acontecendo em outras áreas. E o que isso tem a ver com o estresse? A gente sabe, está muito bem documentado, que quanto mais eu me sinto no controle, menos eu percebo o estresse. E quanto menos eu percebo o controle, mais eu percebo o estresse. Então, a gente está num mundo com menos controle, mais incertezas. Então, também explica um pouco a questão da maior percepção de estresse. Tudo bem até aqui? Estão aí? E esses dados têm uma implicação na saúde. Então, a gente sabe que cada vez mais a prevalência de depressão, por exemplo, tem aumentado, isso tem uma perda de qualidade de vida, a gente sabe disso, a OMS tem divulgado isso. mas também tem tido um reflexo na mortalidade. Esses são dados de 2012, 56 milhões de pessoas morreram, 620 mil de causas violentas, que é o que nos chama mais a atenção. Então, chama a atenção as causas violentas. Mas, já a curva mudou a favor do suicídio. Então, hoje em dia, hoje em dia, morrem mais pessoas que se suicidam no mundo, na média, do que por causas violentas. Falando da importância da saúde mental. Vocês devem conhecer casos próximos. Eu tenho também. Então, tem aumentado a incidência de suicídio, que seria um reflexo de saúde mental, também no nível da mortalidade. Então, isso tem acontecido em todos os países do mundo. Ou na maioria dos países. Tem um dado americano, que é muito assustador, na verdade. Eu não sei como é que é no Brasil, mas nos Estados Unidos, morrem mais policiais que se suicidam do que em serviço. mais em relação à saúde mental. E mais ao estilo de vida que a gente já sabe. Então, aumento da relevância da saúde mental e das questões de estilo de vida. E aí, de novo, mindfulness é uma das ferramentas. Existem várias outras, mas mindfulness tem ganho também a atenção por causa disso. Por causa da sua relação com saúde mental e da relevância que isso tem tido. No trabalho, se reflete, são dados um pouco ainda antigos, de 2009, mas são atuais, porque eles se repetem. Em 2009, aumento de 24% de dias perdidos por doenças relacionadas ao estresse, que corresponderam a 70 milhões de dias perdidos em um ano no Reino Unido. Então, tem um reflexo na saúde individual, na saúde ocupacional e também na saúde do país. Porque isso é um custo para o país. Então, a importância também do estresse. Esses são dados americanos mostrando que quase 80% dos trabalhadores referem, experimentar sintomas de estresse, sintomas físicos do estresse. Então, uma alta prevalência também. Já estão estressados com os dados? Então, como é que mindfulness funciona? Como que mindfulness pode ajudar nesse aspecto? O que uma pessoa está fazendo quando ela faz mindfulness? e depois eu vou mostrar as pesquisas. Então, vocês já devem ter visto alguém meditando? Ou uma foto? Ou alguém no trabalho? Quando a gente vê alguém meditando, a gente vê que imagem, em geral. É mais comum na internet, aquelas fotos. Como é que é? Plástico. Plástico? Plácido. Como que a pessoa está? Sentada. De olhos fechados. Às vezes está com aquelas mãos, estranho. Mas ela está de olhos fechados. Vocês já se perguntaram o que ela está fazendo de olhos fechados? Tentando se concentrar. Às vezes a gente acha que não está fazendo nada. Tentando não pensar em nada. Outra ideia que vem. Então, não está fazendo nada, está dormindo. Se for no horário de trabalho, está matando o trabalho. Mas a pessoa deveria estar fazendo alguma coisa. Então, o que ela deveria estar fazendo? A ideia da meditação, de maneira geral, genérica, é a ideia de um ponto de apoio para a atenção. Um dos pontos de apoio que a gente usa para a atenção, que são mais comuns, mas vocês já devem ter ouvido falar, é a respiração. Então, em geral, a pessoa está de olho fechado, tem uma chance grande de ela estar tentando observar a respiração, prestar atenção na respiração. Sabiam disso? Então, não pensem que a pessoa está matando o trabalho. Então, ela está fazendo uma coisa muito desafiadora, que é prestar atenção na respiração. Por que é desafiador? O que vai acontecer depois de oito segundos? Eu vou pensar na praia. Tentem prestar atenção na respiração durante a conversa, que vocês vão perceber isso. Então, vão vir pensamentos. Vão vir imagens mentais. Então, quem já fez meditação sabe o que eu estou falando. E o que é diferente do dia a dia? No dia a dia, acontece também. A gente está vendo uma palestra, está trabalhando, a mente vai embora. Com a técnica, a gente tem o ponto de apoio, que a gente chama de âncora, para que a mente possa voltar. Então, de novo, o exemplo é a respiração. Então, eu estou lá fazendo exercício, a minha mente vai lá para Ribeirão Preto, eu percebo que ela foi e volto para a respiração. Daqui oito segundos, de novo, foi para a praia, eu volto. Foi para o almoço, eu volto. Dá para perceber? Esse é um mecanismo básico que acontece nas práticas meditativas, que, tecnicamente, a gente chama de autorregulação da atenção. Então, não é exatamente não pensar em nada, é deixar a mente menos à deriva. Porque pensar, se vocês são humanos, vai acontecer. A natureza da mente é produzir pensamentos. Mas aqui a ideia é deixar a mente menos à deriva, por isso que chama âncora. Então, assim como o barco tem a âncora, para que ele não fique à deriva, as técnicas meditativas usam a mesma ideia. Então, uma âncora, um ponto de apoio corporal, para que a mente fique menos à deriva. Então, esse é um dos aspectos da meditação. E isso tem uma implicação cognitiva. Então, em geral, a gente se funde com os pensamentos, ou acredita em pensamentos. Vocês já viram falar de acreditar em duendes. Mas a gente acredita em pensamentos. Como a gente sabe que a gente acredita em pensamentos? Que a gente se envolve com todos, não é assim? Então, mesmo que venha um pensamento na minha mente, que eu não queira pensar naquele momento, a gente se envolve. Já perceberam isso? Estou querendo pensar em outra coisa, mas vem um outro pensamento que me pega, que eu me engajo com ele. E, às vezes, são pensamentos que não têm nada a ver. A brincadeira que a gente faz é não pense em um elefante cordeirosa. Agora, vocês vão ficar pensando no elefante cordeirosa. O que é isso? É um lixo mental. Mas, às vezes, a gente fica pensando no elefante cordeirosa e até descrevendo o elefante, viajando com o elefante. Então, é um exemplo de um pensamento que não tem nada a ver com o que eu quero fazer, mas que me leva. Então, a gente é muito levado por esses pensamentos. Isso tem a ver com os próprios transtornos de ansiedade e depressão. Uma das coisas que acontecem na depressão é todos nós temos pensamentos negativos automáticos. Por exemplo, não valho nada, não sirvo para nada. Já tiveram esse pensamento? Vocês não, mas muitas pessoas têm. Mas quem tem depressão, quem tem uma predisposição à depressão, acredita nesses pensamentos, mesmo que eles não tiverem um reflexo real, que sejam fatos. Então, isso é um outro exemplo de como a nossa mente pode ser uma armadilha em alguns aspectos. Então, o que está acontecendo aqui? Quando a gente faz esse movimento de ter o pensamento e não se engaja com ele, pode voltar para a respiração, a gente está criando uma habilidade cognitiva que a gente chama de descentramento ou desfusão cognitiva. Vocês vão ouvir como metacognição também. Seria a possibilidade de eu observar os meus pensamentos sem me engajar, sem ter que ir com eles. A não ser que eu queira. Se é um pensamento que é útil, que eu queira pensar, eu vou. Se eu não quiser, eu não me envolvo. Parece fácil de falar, é fácil de falar, mas é difícil de fazer. Então, para isso que eu tenho que treinar. Então, da mesma maneira que a gente treina atividade física, faz exercício para melhorar a aptidão física ou cardiovascular, a gente pode treinar a meditação ou técnicas parecidas para melhorar a minha capacidade atencional e também de não me engajar em pensamentos que não sejam úteis. É a mesma coisa. E da mesma maneira que o exercício produz adaptação muscular, a meditação, ou as técnicas de mindfulness, produzem adaptação neurobiológica. Acho que vocês já ouviram falar disso. Então, a gente tem muitos estudos, hoje em dia, de neuroimagem, mostrando que o cérebro se adapta a esse treinamento. Então, algumas áreas do cérebro aumentam, outras diminuem. E, em geral, aumentam as conexões em áreas que têm a ver com o que a gente chama de função cognitiva e executiva, que seria atenção, memória, tomada de decisão, planejamento. E algumas áreas relacionadas ao estresse, elas diminuem. Tem uma das áreas que é famosa, que se chama amígdala. Vocês devem ter ouvido falar disso. Então, não é a amígdala que vocês tiraram. Fiquem tranquilos. É uma amígdala que está dentro do cérebro, que ela tem a ver com a reação ao estresse. E a gente sabe que quanto mais eu me exponho ao estresse, mais ela aumenta de tamanho. E quanto mais eu treino mindfulness, mais ela diminui de tamanho. Não só mindfulness, mas atividade física também. Então, tem um reflexo neurobiológico nesse treinamento. Então, aqui quer dizer o seguinte, uma ideia pré-concebida que a gente tem com meditação é que eu vou meditar e vou relaxar, e por isso eu vou ter menos estresse. Já pensaram nisso? E, no caso de mindfulness, os efeitos não são por causa do relaxamento. Isso é uma ideia pré-concebida, que não é isso em mindfulness. A relação de mindfulness com o manejo do estresse vem dessa habilidade metacognitiva, e não do relaxamento. Então, da capacidade de eu conseguir manejar melhor os meus pensamentos, que têm a ver com ansiedade, depressão, etc. Então, isso é uma curiosidade, muitas pessoas confundem isso. Então, mindfulness não é relaxamento, é um treino metacognitivo. E aí vocês poderão ir no parque, e ao invés de pensar no trabalho, só vai pensar na natureza. Então, a gente fala que a mente, em geral, está no futuro ou no passado, então, em mindfulness, a gente consegue estar presente no que a gente está fazendo nesse momento, mas no sentido de percepção do que está acontecendo. Então, como eu falei, tem um reflexo neurobiológico. Quando a gente está viajando, ativa uma área cerebral que se chama default mode network. Ela tem várias funções, ela está relacionada tanto com a criatividade, quando eu ativo, por exemplo, num brainstorming, mas está relacionado também com essa viagem mental. E, algumas vezes, essa viagem mental, a gente chama de ruminação. Já ouviram falar desse termo? Que seriam aqueles pensamentos repetitivos, autodepreciativos. Já ficaram pensando numa coisa, várias horas, vários dias? Às vezes, o colega de trabalho não me cumprimenta, e eu fico o dia inteiro pensando por quê? Já aconteceu? Então, isso serão os pensamentos ruminativos, e eles causam mal-estar. Então, eles estão relacionados também ao default mode network. E mindfulness, como eu falei, ele faz com que a gente fique menos nesse modo. E quanto mais a gente vai praticando com regularidade, vai ativando outras áreas cerebrais. Então, tem, por exemplo, o giro circulado anterior, que tem a ver com a percepção de emoções, de afeto, a relação com o estresse. Tem o córtex pré-frontal, que tem a ver com a tomada de decisão, planejamento. E tem uma outra área muito interessante, que é a ínsula, que tem a ver com a percepção das sensações internas, a propriocepção e a interocepção. E isso, o que isso tem a ver? Que a gente, lembra que eu falei que a gente reage muito mais rapidamente às emoções? Vocês estavam atentos naquela hora? Como que eu percebo emoção? Eu posso perceber via corpo, via percepção no meu corpo. Então, algumas pessoas sentem raiva no peito, outras na barriga, outras no pescoço. Então, se eu criar a habilidade de perceber isso, e ao invés de reagir, eu entender qual é a minha emoção, então também me ajuda a lidar melhor com o estresse. Então, uma das áreas cerebrais que é ativada é exatamente essa área que tem a ver com isso. E também, a gente, em Mindfulness, tem um treinamento que é um pouco menos óbvio. Então, eu falei muito do treinamento atencional, então, de estar mais atento, mais consciente. Tem um outro treinamento que a gente chama de atitudinal. Então, mesmo que a gente esteja atento, na sequência, o que costuma acontecer? Então, vamos supor que vocês estejam atentos agora no que eu estou falando. O que o cérebro faz na sequência? Classificação. Bom, ruim e neutro. Aconteceu com vocês? Isso está bom, está ruim ou está neutro? Ou não me interessa? Então, é muito comum que a gente automaticamente avalie a situação. Então, mesmo que eu esteja atento. Mas, muitas vezes, essa avaliação vem de um pré-julgamento. Vocês já viram falar que tem pessoas difíceis na vida? Sim? Já ouviram falar disso? Então, a pessoa difícil pode ser um familiar, um colega, ou pode ser alguém do trabalho. Então, vamos supor que vocês tenham uma reunião agendada com a pessoa difícil. O que acontece? Primeiro, eu falto na reunião, se der. Perco o metrô, vou no médico, alguma coisa acontece. Mas, eu, do azar, tive que fazer a reunião com a pessoa. O que acontece durante a reunião? Eu ouço a pessoa, tento me livrar dela. Tento me livrar, não é assim? Então, nem estou ouvindo o que ela está falando. Já estou pensando em uma resposta. Quanto mais rápido possível, eu me livro daquela situação. Então, isso é o contrário do que a gente chama de mente do principiante, que seria a possibilidade, não só de eu estar atento, mas de eu estar aberto, curioso à situação, saindo de padrões pré-definidos. Às vezes, a pessoa difícil mudou. Ou eu classifiquei de maneira equivocada. Às vezes, eu mudei também. Mas a gente repete os padrões, porque eu não estou realmente atento, curioso àquela situação. Então, em Mindfulness, além da atenção, a gente treina também uma nova perspectiva mental, que seria a mente do principiante. E isso também tem a ver com o manejo do estresse. Outro exemplo é quem tem filho. Vocês já viram que as crianças veem o mesmo filme várias vezes? Vocês já assistiram 200 vezes? Toy Story? Já aconteceu? Por que as crianças veem o mesmo filme várias vezes? Porque não é o mesmo filme. Toda vez que elas assistem, elas interagem de uma maneira diferente com o filme. Já perceberam isso? Quem acha que é o mesmo filme é o adulto. Mas a criança está interagindo. Então, é um outro exemplo de mente do principiante, que é entrar em contato com a realidade, olhando para o que é e não para as minhas ideias pré-concebidas. Então, Mindfulness também vai nesse sentido. É o que a gente chama de mente do principiante. E o grande desafio de Mindfulness, assim como atividade física, é que não adianta eu ler um livro sobre Mindfulness, nem vir na palestra. Eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que exercitar. Então, não adianta eu ler um livro sobre atividade física se eu não for caminhar. Mesma coisa Mindfulness, é um exercício. Então, eu vou ter que fazer. Quem se interessar, vai ter que ir lá, fazer os exercícios, fazer com regularidade, para que a gente desenvolva essas habilidades que eu comentei com vocês. Então, aqui, como eu falei, Mindfulness seria um pouco de antídoto ao piloto automático. Então, a possibilidade de eu estar um pouco mais consciente de mim mesmo e das minhas emoções. E aí eu fico menos à deriva nas emoções e posso responder de maneira diferente. Não é eliminar as emoções. Então, no trânsito, eu vou continuar com raiva. Eu só vou perceber que eu estou com raiva. Dá para ver a diferença? E, ao invés de reagir, eu posso ter uma outra resposta. E também sair um pouquinho da ruminação mental, como eu falei para vocês. Bom, o que isso tem a ver com burnout? Burnout. Tudo bem até aqui? A gente tem tempo? Como é que está o tempo? Tem? Depois eu abro aqui. Então, burnout, a gente pode falar que é a síndrome do esgotamento profissional. Ele tem alguns sintomas clássicos. Acho que vocês já ouviram falar sobre isso. Então, um deles é se sentir exausto. Então, a exaustão pode ser física ou emocional. Não consigo ir para frente. Me sinto exausto. Esse é um dos sintomas. O outro sintoma é perda de eficácia. Eu sinto que eu perco eficácia. Não produzo mais como eu produzia antigamente. É um outro sintoma. E um outro menos conhecido é o distanciamento. Vocês vão encontrar o termo também cinismo, despersonalização. Que seria eu não me engajar no trabalho. Eu estou lá, mas não estou. Já viram falar disso? Estou lá de corpo presente, mas não estou me engajando no trabalho. Esse, na verdade, é um sintoma mais complicado. Por quê? Porque ele é menos fácil de perceber. É mais fácil perceber a exaustão, a perda de eficácia. Mas o distanciamento não é tão claro, muitas vezes. E ele que causa a maioria dos problemas, na verdade, no trabalho. Porque a exaustão vai gerar, não que não seja um problema, mas vai gerar o absenteísmo, vai ter alguém cuidando disso, a perda de eficácia também. Mas o distanciamento nem sempre é perceptível. Então, ele é muito complexo nesse sentido. E é exatamente aí que Mindfulness ajuda mais. Então, as pesquisas mostram que a prática de Mindfulness nos ajuda, primeiro, a perceber melhor a exaustão e a perda de eficácia, mas a perceber o não engajamento. E aí, tomar decisões. Pode ser deixar o emprego. Não façam isso. Mas pode ser também eu rever a minha motivação para estar ali, ou rever o propósito de estar ali. Então, eu consigo me reengajar nesse sentido. Além de tudo aquilo que eu falei, que é o melhor manejo do estresse. Mas tem uma ação em especial no distanciamento. Esse é um estudo, depois vocês podem baixar, falando, pegando mais na área da saúde, no caso, médicos, mostrando que o burnout tem a ver com a segurança do paciente. Ou seja, os médicos e outros profissionais cometem mais erros sobre o burnout. E o que está mais relacionado com isso é o distanciamento, a despersonalização, o não engajamento. Então, aumenta o erro, aumenta, diminui a segurança do paciente, diminui a satisfação. Em várias profissões a gente pode mostrar a mesma coisa. Então, só para dar ênfase na questão do distanciamento, no não engajamento, e onde mindfulness pode ajudar mais efetivamente em relação ao burnout.